A filha vai fazer dois anos sem ela, minha filha tinha sonhos, não chegou a ser realizado devido a imprudência no PM. Continua entrando, continua matando, continua o Estado não fazendo nada, o Estado tem que saber quando bota os homens dele na rua, porque na comunidade tem colégio, tem creche, tem ser humano, tem trabalhador.